O Shabbat Hagadol é o grande Shabbat, Hagadol, grande Shabbat, antecede a festa de Peça, não é? Então, põe na tela, vamos pôr na tela aqui, nós estamos preparando, eu quero dar uma preparação para você hoje aqui, para a festa de Páscoa, faz parte do Shabbat Hagadol, está dentro do contexto de Levítico 6, e eu quero dizer para você o seguinte, pela primeira vez na Ratshion, nós queremos celebrar essa festa de Peça, convocando agora, estou convocando oficialmente, em nome do presbitério da casa, um grande arrependimento fora da data de Yom Kippur, por quê? Porque eu tenho sentido, nesse tempo que eu fiquei fora, orando muito por vocês, e eu creio que a festa de Páscoa, como qualquer outra festa, ela é muito importante, porque ela marca ciclo, então Deus dá as estações, viu gente, não foi o homem que inventou, não foi Deus que criou, está lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria as estações, Deus deu a lua para a lua fazer fases, e essas fases geram estações, não é? Então agora em Páscoa, em Páscoa, na sexta-feira, dia 3, é isso mesmo, dia 3 de abril, vai entrar num ciclo, esse ciclo é o ciclo de Peça, a festa de Peça é tão importante, que Deus coloca como um primeiro dia do ano litúrgico, então no calendário hebraico tem dois calendários, tem um calendário litúrgico, que é esse agora que começa sexta-feira, que é o início do ano litúrgico, tudo começa com a Páscoa, a Páscoa é um marco, é um marco, está bom? E o ano cível, que Israel adotou, não é? Como a criação do mundo em setembro e outubro, que é o Rosh Hashanah, é o ano cível, mas o ano bíblico é agora, o ano bíblico é agora, é o primeiro mês do ano, diz Êxodos capítulo 12, fala que esse mês agora é o primeiro mês do ano, do ano litúrgico, então isso é muito importante, porque marca, vai marcar uma estação, diga comigo, estação, há um renovo, há um renovo, as coisas mudam, as coisas encerram coisas, irmão, olha para mim, vamos lá, todo mundo olhando para mim, ninguém levantando, isso, há coisas que você precisa encerrar, mas há coisas que você precisa começar, é isso que Deus está falando conosco, não é? É isso que Deus quer falar, não é? Então, meu irmão, hoje eu quero preparar você, você não pode começar a sexta-feira do jeito que você está, vai ter coisa que vai encerrar, e vai ter coisa que vai começar, porque é o ciclo de Deus, Deus dá esse ciclo, eu creio nas estações, eu creio no tempo, eu creio nesse tempo que nós estamos vivendo, e aí eu quero convocar esse clamar Hashem, em nome de Yeshua, que ele tenha misericórdia de nós, que ele anule as consequências dos nossos pecados, hoje é o tema de hoje, de Levítico 6, Levítico 6 vai falar que uma coisa é ratar, é o sacrifício pelo pecado, mas a outra coisa é o Hashem, que é Hashem, que é o sacrifício pela culpa do pecado, então, os crentes que não estudam a Torá, não estudam a Torá, muitas vezes não entendem essas coisas, acham que levantou a mão, aceitou Jesus, resolveu todos os problemas dele, não, Yeshua é a porta, você nasce de novo, seus pecados são perdoados, mas a consequência não, a consequência do pecado fica, isso aqui é uma notícia boa ou ruim? Boa, é que você vai pagar aqui, a notícia boa é que você vai pagar, você vai acertar, eu me lembro uma vez que chegou um irmão aqui, falou, ah, eu estou muito satisfeito aqui na congregação, é muito bom, palavra boa, não é? E aqui tudo se faz novo, não é? E agora eu converti aqui na sua casa, nessa casa, eu agora, eu era um homem muito enrolado, não pagava ninguém, e agora sou nova criatura em Cristo Jesus, Jesus perdoou as minhas dívidas, eu falei, perdoou? Perdoou o pecado que você roubava dos outros, dava cano, não era honesto, mas a consequência fica, aqui nessa casa você vai pagar todos os seus credores, que você deu o tombo, mas aí Yeshua não perdoou? Perdoou o ato injusto e desonesto de você furtar, roubar, enganar, mentir, mas a consequência vai ficar, e pode fazer o seu plano de pagamento de dívida, está entendendo, irmão? Tem gente que, agora, eu estou falando de dinheiro como uma coisa simples, mas tem muita coisa mais séria do que dinheiro, que as pessoas não entendem, acha que Yeshua perdoa, livrou tudo, não, há uma consequência do pecado, então, nessa festa, para a sua vida mudar, nós temos que pedir misericórdia, porque somente Deus pode apagar e diminuir a nossa pena, eu não estou falando de condenação eterna, não, estou falando da consequência dos nossos pecados, deixa eu dar um exemplo bem simples, desde o dinheiro, vou dar um outro exemplo, na área sexual, por exemplo, o sujeito cometeu um adultério, ele não era crente, teve um filho fora do casamento, pode acontecer, não pode? Pode, 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 não é? Aí ele se converte, o pecado de adultério dele foi perdoado, sim ou não? Sim, mas e o filho que ele pôs no fundo? Vai criar. Quando? Até o filho morrer, ou ele morrer. É filho? É pai? É filho? Então, mesmo que não seja um filho que mora debaixo do teto dele, ele tem esse compromisso social, você está entendendo? E a Torá não apaga isso não, porque senão Deus seria injusto, vão fazer filho por aí, depois o outro cria, seria justo com esse pai adotivo? Estão entendendo? Gente, a Torá é justa, a Torá nos livra de maldição, por isso que Deus visita, êxodo 20, a maldição nos pais, nos filhos, até a quarta geração, graças, diga comigo, graças a Deus, ou seja, se vem de uma família de assassinos, de pederastas, de problemas sexuais, problemas de assassinatos, até a quarta geração, Deus deixa, depois ele mesmo, sem ninguém converter, sem ninguém pedir, ele bloqueia, por isso você está vivo, agora, quando você está em Cristo Jesus, Yeshua, Gálatas 3, 13, ele se fez maldição, para quebrar, para interromper, essa maldição de minha família, então, estando em Cristo, você está quebrando, você não precisa sofrer, pagar, quatro gerações, em Yeshua, ele leva, ele apaga, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estão entendendo? Bom, então, nós vamos, preste atenção, ninguém conversando, que ele tenha misericórdia de nós, e anule, alivie, agracie, as consequências, dos nossos delitos e pecados, entendeu? Está certo? Diga amém. Então, se você vai começar um novo ciclo, você vai começar com mais leve, diga leve, eu não posso ter a escravidão, Páscoa fala de passagem, da escravidão para a liberdade, então, meu irmão, as palavras-chave, que você tem que decorar hoje, aqui e agora, começam a ler comigo, as palavras-chave, para você, sexta-feira, pronunciar, sexta-feira, você declarar no mundo espiritual, é uma nova estação, diga, nova estação, um ciclo, diga, a minha vida será melhor, a partir de sexta-feira, a um ciclo, porque haverá uma passagem, da escravidão, para a liberdade, hoje você não está escravizado no Egito, mas você pode estar escravizado no sexo, na pornografia, no dinheiro, na mentira, você pode estar escravizado com uma depressão, está certo irmão? Uma tristeza, angustiante, uma ansiedade, uma saudade, que mata, irmão, são prisões, veja que não é só pecado, o ato de ser escravo, é algo que te prende, que te poda a liberdade, então a palavra-chave é, mudança de estado, Páscoa é passagem, significa mudança de estado, assim como o líquido, vai para o estado, sólido, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, assim a sua vida tem que mudar de estado, então meu irmão, a palavra-chave é libertação, a palavra-chave que começa a partir de sexta-feira, para ser mais preciso, na contagem do Homer, que é no domingo que vem, se esse é esse ou outro, é no oitavo dia depois da Páscoa, é a contagem de cinquenta dias, para Pentecostes, para a chave o outro, é a conquista interior, porque quando a gente sai do Egito, você sai todo arrebentado, sai ou não sai, quando nós saímos do pecado, e aceitamos Yeshua, eu estou vendo uma irmã aqui olhando para mim, eu lembro quando ela chegou naquele gabinete, desculpa aqui viu irmão, não vou olhar para você não, para ninguém identificar você, mas um trapinho humano, mas assim que Satanás faz conosco, comigo foi a mesma coisa, eu podia ser mais novo, trinta anos atrás, mas estava um trapinho, um trapinho de pecado, amassado, machucado, ferido, traído, está certo, essa é a vida, é o mundo, mas aí chega da escravidão, do pecado, do mundo, não é assim, quem nasceu de novo aqui, levante a mão, você sabe o que eu estou falando, agora quem nasceu em família crente, não nasceu de novo, ou não passou por essa experiência, não sabe o que eu estou falando, não é, então aproveita aí, você que veio de famílias crentes, cuidado que você não nasceu de novo, cuidado que você está herdando religião, mas não está herdando salvação, diga, hum, é, tem coisas importantes aí, então, palavras de novo aprendizado, pães ázimos, sem fermento, então se você vai entrar no novo ciclo, eu não posso ter fermento, irmão, e irmãos, nós vamos agora a partir de sexta-feira, comer pães ázimos durante sete dias, isso não é palhaçada, isso não é judaísmo, isso não é judaizar, isso é se libertar, são coisas materiais que Deus pega, para te transformar em coisas espirituais, por isso que você internaliza a ceia do Senhor, por isso eu como pão, bebo vinho, para beber a natureza de Deus, tomar posse, mudar a minha cabeça, o mais difícil não é você converter, o mais difícil é mudar os seus pensamentos, tirar as suas manias, alinhar a sua mente, a palavra de Deus, Romanos 12, 1, diz, renovemos as nossas mentes, o nosso problema é a mente, é uma mente não alinhada, uma mente confusa, uma mente prolixa, uma mente irritada, uma mente compulsiva, uma mente que se perturba, com qualquer tribulação, tribulação, essa é a diferença, essa é a Páscoa, então quando eu vou tirar o fermento, e Paulo fala em 1 Coríntios 5, no verso 8, por isso celebremos a Páscoa, não com o fermento da maldade, da malícia, que o mundo te dá, mas com os ázimos da verdade, e da sinceridade, irmãos, o maior segredo nosso, é colocar a nossa mente agora em Cristo, na verdade, Ele é a verdade, mas os conceitos que nós aprendemos antes de Cristo, não são necessariamente verdades, são mentiras, são peso, são coisas que nos trazem lembranças ruins, que nos escravizam, então nós temos que sair desse Egito, entre aspas, esse Egito, sabe como chama? Olhe para o seu vizinho, olhe a cabeça dele, lá dentro da cabeça dele, lá é um Egito, lá pode haver um Egito, perturbador, com valores estranhos, que levam a comportamentos estranhos, então a escravidão é aquilo que nos prende, e olha que coisa bacana, hoje eu levantei muito cedo, ainda estou naquele negócio de fuso horário, eu custo adaptar o negócio de fuso horário, meus amados amigos portugueses, xalom a Portugal, mas olha, de manhã cedinho, vem na minha cabeça, a escravidão, nunca vem de Deus, nem escravidão de escravo, física, homem mandando em mulher, mulher mandando em homem, essa escravidão, governo mandando em povo, isso não funciona, isso não vem de Deus, por quê? pois são meios malignos, de nos afastar dele, vocês estão me entendendo? Na escravidão, eu pus entre aspas, porque pode ser essa escravidão mental, psicológica, não é? Não só a escravidão de pecado, sofremos, sofremos ou não sofremos? Muito! Mas, às vezes, o sofrimento, é o nosso melhor mestre, mas os crentes não veem assim, mudam de igreja, quer a bênção, quer a bênção, Deus não quer te dar a bênção, Ele quer que você seja a bênção, Ele quer quebrar você, Ele quer esmagar você, Ele quer desfazer o seu eu, Ele quer tirar o seu egocentrismo, Ele quer tirar o seu egoísmo, Ele quer quebrar você, sabe por quê? Porque a sua mente o levou ao sofrimento, a sua mente pensou e fez, e agora você paga, mas Ele quer anular isso, Ele quer te dar um tempo para você anular, Então, muitas vezes, os crentes veem o sofrimento como uma coisa demoníaca, mas não, muitas vezes, Deus usa o sofrimento, e está na palavra, e passa a ser o nosso maior mestre, o perdão de ser livre é pleno, mas a cura e a libertação são um processo, o sair do Egito é fácil, o levantar a mão, aceitar Yeshua é fácil, mas o difícil é entrar no processo de tirar o fermento, não é verdade? O fermento que o diabo colocou no mundo, o fermento da maldade, da corrupção, diz a palavra, e substituir pelos ázimos da sinceridade e verdade. Então, sexta-feira, quando você estiver celebrando o peça, pelo amor do eterno Hashem, não faça religião, pelo amor de Deus, a coisa mais fácil é ler o Mahagadar, e terminar, e rir, e comemorar, irmão, não entendeu nada. Você tem que fazer isso com uma certa piedade, diga piedade, com um certo temor, porque algo vai acontecer, eu vou mastigar aqueles ázimos, eu estou eliminando o meu fermento da minha cabeça, eu tenho que pensar em termos espirituais, eis o Cordeiro que tira, por isso celebremos a Páscoa em Cristo, Ele é a minha ressurreição, Ele é a minha passagem, Ele me muda, está certo, estão me entendendo bem? Então, eu tirar esse fermento, quando eu estiver celebrando na sexta-feira, você vai lembrar de êxodo 12, 12, que quando nós celebramos a Páscoa, olhe para mim, preste atenção, quando celebramos aquela cerimônia, aquele memorial, que Deus ordenou fazer, não foi judaísmo não, comer as avas amargas, comer o Cordeiro, comer as raízes, comer o pão ázimo, quando eu estiver fazendo isso, você está celebrando a passagem, você está julgando os demônios locais, diz a palavra do Senhor, gente, isso é muito forte, quando eu celebro a Páscoa em minha família, eu estou quebrando os demônios, que perseguem a minha família, e os meus familiares, eu estou quebrando essas maldições, que vai se arrastando, muitas vezes até em crentes, nós somos crentes, mas não tomamos posse, temos a herança em Cristo, que Ele é a maldição, que fez por nós daquele madeiro, mas se eu não tomar posse disso, eu continuo, com os velhos hábitos, com o velho fermento, então essa hora, você faz, mas com piedade, com temor, eu vou comer, eu vou comer essas ervas, eu vou, pega a ragadá, tenta viver aquelas palavras, porque você está julgando, e trazendo o juízo, diz a palavra de Êxodo 12, você traz o juízo ao Egito, aos demônios, às pragas que os demônios imitavam, na Páscoa, nós precisamos mudar, nossa perspectiva de visão, repita comigo, perspectiva de visão, mais alto, perspectiva de visão, irmãos, o que tem de crente míope, sai de baixo, eu se eu pudesse, eu dava um óculos para cada crente, entrava pelaquela porta, recebe o óculos, para poder começar a enxergar, na perspectiva correta, é a verdade, não da corrupção, do fermento, mas, essa nossa visão, essa mudança, não é Páscoa, não é mudança, então eu tenho que mudar, a minha maneira de ver, o mais importante, irmãos, não é o deserto, pensa, 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 o mais importante, não é o deserto, não é o sofrimento, não são as tribulações, o mais importante, é a nossa chegada a Canaã, por isso os crentes sofrem, porque olha para o sofrimento, olha para a tribulação, e pergunta, Senhor, por que eu, por que eu mereço isso, por que eu estou passando essa dificuldade, não, Deus está te dando uma oportunidade, de você mudar, irmãos, o que você passa hoje, não pode ser o seu inimigo, mas ser o amigo, estranho, eu falar isso, isso para os crentes, é estranho, mas não é, é Bíblia, é a Torá, Deus, me põe desertos, em minha vida, e Exua passou pelo deserto, Exua foi tentado em todas as áreas, isso não é deserto, e ele foi fisicamente ao deserto, para entender, para mudar a perspectiva de uma visão, trocando a visão humana, pela visão do reino dos céus, amém, meu irmão? Amém? Amém? Olha para mim, os homens, só os homens, digam comigo, eu tenho, só os homens, com H maiúsculo, diga, eu tenho, eu tenho, que mudar, a minha visão, em relação, as mulheres, as mulheres, as mulheres comigo, só as mulheres, eu tenho, que mudar, a minha visão, em relação, aos homens, eu tenho, as mulheres, que pensam mais, eu, sonham mais, eu tenho, eu tenho, que, ver, ver os homens, com os olhos, mais divinos, não como tarados, sexuais, não como, aquele que mente, aquele que engana, aquele que trai, mulher, vê homem, muitas vezes assim, um monstro, mas que elas adoram, não é? Precisa mudar, a perspectiva, vocês estão vendo, que eu estou trabalhando, em áreas de visão, mas assim, como você muda, eu preciso mudar, a minha visão, em relação ao dinheiro, diga, amém, eu preciso mudar, a minha visão, em relação, por exemplo, o que é justiça, o que é injustiça, eu preciso mudar, a visão, de ver os pobres, eu preciso mudar, a visão, de ver os ricos, eu tenho sempre, que mudar a minha visão, o segredo, do meu sucesso, está entender o deserto, mas não, permanecer no deserto, vocês estão entendendo? Tem alguém sofrendo? Paulo fala, Romano 5, alegre-se, porque essa tribulação, é para o seu bem, você vai crescer com ela, ele vai te domar, quantas vezes uma doença, Deus dá, para que você amassee o seu coração, para que você se torne misericordioso, para que você se torne piedoso, para que você faça o bem, está certo? Inclusive na sua religião, porque você pode estar com a visão, com o óxido religioso, e não está enxergando nada, você está religioso, a pior coisa do mundo, é ter religião, inclusive judaico-messiânico, na minha opinião, eu se eu pudesse, eu acabava com esse nome, porque isso para mim, não tem valor, esse prédio, não tem valor, esses tijolos, não tem valor, não, mas é a casa do Senhor, não, a casa do Senhor, é o seu coração, aqui é simplesmente, um prédio de tijolos, que nem deve ser chamado de igreja, mas deve ser chamado de casa de oração, isso é verdade, casa de oração, é o nome correto, chama sinagoga, a palavra sinagoga, significa, sim, união, gogos de estar em oração, casa de oração, ou sinagoga, nesta páscoa, nós queremos passar o sangue, está certo, nas vergas das portas de nossa alma, se você não, tem rabino que vira para mim e fala, você espiritualiza demais a Torá, eu falei, então rasga, se a Torá não é para ser espiritualizada, no nível que ela quer me falar, de revelação, então rasga, então você vai passar sangue de bode, de galinha preta na sua porta, é isso que você quer, ou você vai lá em Jerusalém, tentar achar o sangue de Cristo, para passar na sua porta, claro que eu tenho que espiritualizar, claro que eu tenho que ter revelação, do que Deus está me falando, porque Deus pediu que os hebreus, passassem sangue, nas vergas das portas, porque passar é páscoa, e viria praga, viria maldição, e aquelas maldições, os anjos, do Senhor, protegeriam os lares, que tivesse o sangue, nos umbrais da porta, e a maldição passava, o mundo está em maldição, o mundo caminha para o suicídio, o mundo caminha para a autodestruição, o mundo caminha nos caminhos satânicos, o mundo caminha para o fim, mas eu tenho que passar o sangue, e esse sangue é o sangue do cordeiro, e eu tenho que passar, não é nas portas da minha casa, não é ungir com óleo a minha casa, e quem dera que isso funcionasse assim, mas não é assim que funciona, eu tenho que passar naqueles sentimentos, como é que chama isso? Nos sentidos, as portas da alma, são os sentidos, e por lá, por lá, por esses sentidos, entram, o que presta, e o que não presta, então a Páscoa, é um momento de passagem, de eu passar o sangue do cordeiro Yeshua, nos meus sentidos, nos meus sentimentos, a visão, pensa bem, a visão é boa, mas ela também, na perspectiva do mundo, ela é uma desgraça, está certo irmãos? quantas coisas, quantos pecados, quantas heresias, entram pela visão? quantos pecados, entram pela audição? amém? quantas mágoas, ressentimento, entraram por uma audição? quantos complexos, você luta hoje, contra um troço, que você ouviu, como por exemplo, o pai virou para a filha, e falou, você é uma vagabunda, você não fez o dever de casa, espera aí, porque não fez o dever de casa, ela é vagabunda, mas aquela palavra, vagabunda, ficou na cabeça dela, e ela vai carregar aquele peso, talvez, o resto de sua vida, com traumas, Páscoa, é passar, passar o sangue, o sangue que redime, que tira, que salva, que resgata, por isso o sacrifício de Levítico 6 hoje, então, passar no olfato, quanta coisa você cheirou, que não era para cheirar, eu só tive a revelação do olfato, quando Deus me permitiu, eu trabalhar com gentes demoníacas, possessas, eu não sabia, Deus dá truques, materiais, quando eu ia conversar com uma pessoa, possessa, vinha cheiros, que só eu sentia, cheiro de ovo podre, vodka podre, alguém já sentiu esses cheiros assim, era cheiro de demônios, mas também cheiro de perfumes vagabundos, à toas, aquele cheiro de prostituição, também já veio, então o olfato fala de mundo espiritual, parece que não, mas fala, eu só tive revelação disso, quando eu fui ao Egito, em 1983, fui ao Egito pela primeira vez, e visitei o museu dos perfumes, e quando eu cheguei no museu do perfume, o guia explicava para nós, lá no Egito, falava, esse perfume é da deusa tal, falei, como é que é? É, aqui é a deusa tal, e esse perfume, é para seduzir, sexualmente, é esse cheiro, cheira, mas é deusa? É, porque o Egito é cheio de deuses, até hoje, aí eu vi que cada perfume, cada fragrância, tinha um cheiro e uma deusa, eu falei, brincadeira, o negócio é mais espiritual, do que eu pensava, e uma vez, estava viajando, saindo da Alemanha, parei na Espanha e Madrid, para visitar os museus lá da Inquisição, não museus, museus que tem fotos da Inquisição, pinturas, e passei numa loja, numa loja, comprar alguma coisa, e lá era uma loja, que havia uma sessão só de perfumes, e pela primeira vez na vida, eu vi alguém que entendeu o mal do cheiro, ele foi lá e punha assim, cada fragrância para uma coisa, esse aqui para ganhar dinheiro, esse aqui invocando deuses, e lá vinha os deuses egípcios, no frasquinho de perfume, eu falei, mas eu já vi isso no Egito, e vi sendo importado para a Espanha, irmãos, interessante, eu não sou contra o odor, o cheiro perfumado, eu não sou contra, eu não sou contra você passar uma colônia, ou mesmo um perfume, eu não sou contra, mas eu só quero mostrar, que tem coisas aí, é sempre assim, coisas que louvo a Deus, coisas que não louvo a Deus, e o diabo pega tudo que pode, eu não sabia, eu achava que todo perfume era de Deus, até que o dia, eu senti um perfume, e era de demônios, bom, nesse ano, eu quero profetizar, aqui, olfato, paladar, tato, paladar é a língua, irmãos, então na verdade, o paladar, entra pecados, quantas coisas nós comemos, cheiramos, sentimos, vemos, estão vendo, aonde entra o pecado? Então a Páscoa, nesse ano, nós vamos profetizar, a nossa libertação plena, diga amém, mas, diga mas, com ênfase, no egoísmo, mas Marcelo, você inventou isso, estou inventando, desse ano, eu estou sentindo, meu coração, viu Roger, que nós temos que bater firme, nessa palavra egoísmo, porque egoísmo, é a doença da alma, é um pecado da alma, agora, que interessante, eu coloquei moderno, mas egoísmo, nunca foi moderno, eu falo moderno, porque tem uma geração, chegando por aí, que eu estou com medo, dessa geração, quem dera que os professores, pudessem estar me ouvindo, agora, o que eu estou dizendo, eu estou com medo, dessa geração, e eu já estou vendo, essa geração, nos hospitais, tive agora, sábado passado, passei dois dias, dentro de hospital, meninas, que já são médicas, com 24 anos, é como diz um amigo, meu médico, elas não são médicas, são técnicas da saúde, porque de médico, não tem nada, só sabe que aprendeu, é assim, assim, assado, mas não sabe que a gente tem alma, não sabe que o doente tem alma, não sabe que o doente tem que ter respeito, humbridade, seriedade, quer dizer, temor, não, são técnicos da saúde, diz esse amigo meu, que é médico, e eu concordo com ele, hoje, está uma geração, do egoísmo, está uma geração, que esse egoísmo, ele é natural, quando você é criança, a criança não dá o brinquedinho para o outro, eu vejo a minha netinha, ela gosta de animais, hoje é o dia da briga, vai almoçar lá em casa, ela leva a cestinha de animais, e ninguém pega, e todo mundo quer dividir, e as mulheres são, não sei, são mais ainda fechadas, não quero, não dou, não gosto e não como, são mais decididas, e ela é pequenininha, mas não entrega os animais, eu falei, mas nós temos que quebrar isso, você tem que dividir os seus brinquedos, mas não divide, o egoísmo, é natural a criança nascer egoísta, agora, o desumano, o não natural, o perturbado, o doido, é se você não se liberta do egoísmo, ao longo de sua vida, e você chega na idade, dessa idade, dos 20 a 30 anos, egoísta, frio, egocentrante, egocentrista, narcisista, só vê a si, não vê o próximo, não vê Deus, porque só vê a ele, vocês estão entendendo? Então, vou meditar um pouquinho, nesse egoísmo, e essa palavra é egoísmos, no grego, eu fui procurar a palavra, no grego é egoísmos, não é, e no hebraico, vem de ani, eu, em hebraico, é anorri, anorri, ali, está escrito aqui, anorri, aqui, anorri, então, anorriot, ou seja, relativo ao eu, mas olha que interessante o hebraico, olha para mim, olha que interessante o hebraico, a palavra ego, quer dizer eu, em grego, egoísmo, do eu, a palavra ani, eu, em hebraico, anorri, eu, relativo a mim, a palavra ani, em hebraico, olha que interessante isso, segundo a minha pesquisa, eu não sou doutor na língua hebraica, e passo longe, mas um pouquinho que eu posso ler e entender, a palavra ani, é a mesma, porque eu, em hebraico, eu, ani, Marcelo, em hebraico se diz, eu chamo Marcelo, porque em hebraico você não fala o verbo chamar, você fala ani, Marcelo, só pode ser você, na língua mais lógica, não é, ani, Marcelo, eu, Marcelo, ani, Iosef, ele disse, para achar atrasada, aos seus irmãos lá de Gênesis, eu sou José, aos seus irmãos, a palavra ani, sabe o que está em hebraico, o que ela significa, ani, pobre, quando você fala eu, em hebraico, pobre, Deus é tão interessante, quando eu falo que essa língua hebraica tem mistérios divinos, a palavra eu, já fala, você é um pobre, eu, pobre, Marcelo, eu, pobre, comprei um carro, eu, pobre, quer dizer, o que é esvaziado de si, olha só, o contrário do egoísmo, que é cheio de si, se o egoísmo é cheio de si, em hebraico, é esvaziado de si, então o próprio eu, Deus colocou uma palavra que esvazia, que joga para a pobreza, que é vazio, que não retém, irmãos, diga irmãos, é fantástico, assim como Deus não pôs o verbo ter, no hebraico, porque sabia que os crentes petencostais iam correr atrás do ter, Deus já nem pôs, esses pastores fazem uma ginástica para prosperidade aí, porque não tem em hebraico o ter, ninguém tem nada, porque tudo é de Deus, esse conceito de ser a bênção, não ter a bênção, eu aprendi com Abraão, em Êxodo 12, quando Deus fala, se tu uma bênção, mas Deus não falou, tenha a bênção, porque a bênção é eu que faço, eu que gero, eu que produzo, o importante é ser, então, o egoísmo se opõe a Torá e ao Evangelho, sabe por quê? Porque a Torá e o Evangelho, a Bet-Sorá e a Torá, as boas novas, elas levam a quem? A Deus, e ao próximo, o egoísta, o que o egoísta vai fazer? Ele não quer saber de Deus, porque só olha a si, só ama a si, ele não ama a Deus, você pode ver que toda pessoa que tende a um egoísmo, na fase adulta, ele não ama ninguém, é só a ele, ele tem dificuldade de amar a Deus, porque ele tem que se entregar, o eu dele tem que se esvaziar para ser cheio de Deus, ele não entrega, por isso que o egoísta não converte, olha, eu vou dar uma de budista aqui hoje, vocês tem que aprender a ver a perspectiva de conceitos universais, eu não estou falando que eu sou budista, eu não sou seguidor de Zen, mas eu leio algumas coisas interessantes, sabe o que eu li ontem no Zen, no budismo? Que o maior nível espiritual, o budista só vai alcançar o dia que ele dominar o egoísmo, eu falei, puxa vida, como os crentes teriam que aprender isso? Eu estava pensando, eu estava pesquisando, entendeu? O que que pensa a outra religião sobre o egoísmo? Ele falou, o último nível que um ser humano pode chegar de libertação, é quando ele não é mais egoísta, eu falei, puxa vida, que coisa profunda, interessante, então o egoísta só ama a si mesmo, aí eu lembrei da minha mocidade, é o diário de Dani, do Miguel Quast, que falava o seguinte, o que nos faz sofrer espontaneamente, destruindo a paz, é egoísmo, olha que frase, que frase feliz, esse sujeito, esse filósofo francês teve, o que faz sofrer espontaneamente, ou seja, tudo que te faz sofrer, naturalmente, mas que destrói a sua paz, é egoísmo, eu fiquei pensando, quantas pessoas sofrem de paixão, não é verdade? Porque estão apaixonadas, egoísmo, sofrer de paixão, eu cheguei à conclusão que é egoísmo, você está sofrendo, por isso, que você pode amar, e o amor pode levar a sofrimento, é outra coisa, mas o que faz espontaneamente na sua vida, destrói a paz, é o egoísmo, que ele chama de recusa do amor, então você pode fazer uma equação, não pode? Egoísmo igual, recusa do amor, mais destruição da paz, então tudo que recusa o amor, que elimina o amor, por isso que o egoísta não ama a Deus, e tampouco o próximo, que só pensa nele, hoje eu cheguei à conclusão, como as nossas igrejas, são egoístas, não é verdade não? como as igrejas são egoístas, como os membros dessas igrejas são egoístas, nós estamos preparando para a Páscoa, egoísmo é o maior inimigo da Torá, e da Beçorá, do Evangelho, pois afastam de Deus e do próximo, o que a Torá prega? Amor a Deus e ao próximo, Exu endossou isso? Sim, e o que o Evangelho de Exu aprega? Amor, a Deus e ao próximo, mesma coisa da Torá, Torá e o Evangelho são iguais no ponto em comum, objetivo máximo, amar a Deus, amar ao próximo, e Exu ainda complicou, ao próximo como a ti mesmo, os egoístas estão fora, parece que está dentro, mas está fora, porque não ama a Deus, então, o egoísmo afasta de Deus e do próximo, o que é isso? O que é isso? Não ao relacionamento, é terrível, o egoísmo vem acompanhado de soberba, já notou isso? Olha que coisa bacana veio no meu espírito, gente, isso aqui eu não copio não, isso eu medito, eu fico assim pensando, meditando, dirigindo, pensando, pensando, dirigindo, às vezes avança um sinal, vem uma buzina, piiii, opa, estou pensando, não, mas é verdade, o egoísmo vem acompanhado de soberba, orgulho, ciúme, invejas, e outras obras da carne, na minha opinião, o ego, não estou copiando o Z, o budista não, mas eu penso mais ou menos nessa linha, para mim o egoísmo, é o campeão, das doenças mentais, que afasta de Deus e do próximo, é o fim, você quer ver o fim? Ele leva a soberba, ele é irmão da soberba, do orgulho, o irmão, você já notou o orgulho crente, alguém já sabe o que é orgulho crente? Orgulho de ser salvo? Como é que você trata o incrédulo? Como é que você tem tratado aquele que não é crente? Como Yeshua tratava? Para ficar atualizado com as manchetes de jornais, o suicídio é a maior forma de egoísmo, na minha opinião. Opinião do senhor Marcelo, vendo esse rapaz, Andréas Libzi, que jogou um avião nos Alpes, e com ele levou 149 pessoas. Esse é o egoísmo. Se você pensa em suicidar, você é um tremendo egoísta! Você pensou em você, você não pensou no outro, você não pensou em Deus, porque Deus é amor. Quem pensa em Deus não suicida, quem pensa no outro não suicida. Eu não vou falar que você não tem vontade de morrer, eu já tive várias vezes, eu já tive várias tendências de pensar em morrer, mas não de suicidar, eu quero morrer. Está muito difícil para mim, não estou aguentando o meu deserto. Mas aí o que Deus me ensina? Quando eu medito, Ele fala, mas eu mandei você prestar atenção no deserto, eu mandei você prestar atenção em Canaã. Amém. Pelo menos uma entendeu aí bem. A Canaã. Então, meu amado, olha, meu amado, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Muitas vezes o nosso futuro, e é o futuro, vem a palavra fé, porque fé não é do passado nem do presente, fé é do futuro. Mas é mais importante que o presente. Por que você está tão centralizado no presente? Por que você está sofrendo no presente? Por que você está se martirizando? Por que você está se crucificando? Não é importante. Importante é mais para frente. Tente olhar a perspectiva de mudar a sua visão. Você está centralizado demais nos seus problemas? E ser centralizado nos seus problemas? É ser egoísta. Você está pensando demais em você. Nem que seja para problema. Tadinha de mim. Quando a pessoa diz essa frase, você está no alto da depressão. Ninguém olha para mim. Tadinha de mim. Chego na congregação, o rabino não me abraça mais. Eu ainda pago a culpa. Ainda sou culpado. Rabino, tem um ano que você não me abraça. Irmã, mas eu não estou vendo você. Onde é que você anda? Não. Se eu fosse importante, o senhor percebia. E começa toda aquela lá da gente. Está doente e doente mesmo. O suicídio é a maior forma do egoísmo. Sabe por quê? Porque o suicídio é covarde. Ele é covarde. Ele não aceita o deserto. Ele não aceita, ele não vê o canaã. Entendeu? Se você pensa em suicidar, estou falando para você, muda a sua perspectiva. Você não está com nada. Porque você não está vendo o canaã, você está vendo o deserto. Mas o deserto não é para permanecer, não é para você viver. Deserto não é estilo de vida. É o meio que Deus permite que você passe. No caso do povo hebreu, durou 40 anos. E o seu? Quanto dura? Às vezes 40 anos, igual eu. Ou 50, 60, ou 20 anos, 40 dias, não sei. Mas há desertos em nossas vidas. Há coisas que eu corro e já estou em Canaã há muito tempo. Mas tem coisa que eu estou lá, ainda no deserto, me tentando me livrar delas. Falei mentira ou é verdade? Alguém pode entender a minha linguagem um pouquinho mais folclórica, mais abstrata, mais filosófica. Talvez você tenha uma fraqueza. Isso é deserto para você. Mas Páscoa é sair dela. Diga, Páscoa é sair dela. Mulheres que têm medo de barata, é uma ótima oportunidade a Páscoa. Saia desse medo nojento. Que não é medo, é um troço, é uma doença mental. Mas talvez você tenha medo da doença. Talvez você tenha medo de ficar solteira. Talvez você, homem, colega, tem medo do fracasso. Está certo, irmãos. São medos. E eu cheguei à conclusão que ter medo é ser egoísta. Porque se você pensasse nos outros, você não teria esse medo. Está certo? Se você pensasse mais nos outros, você seria mais corajoso. Pensa, pensa. Vocês estão entendendo a minha filosofia? Eu não sei se alguém está entendendo, mas é justamente o contrário do que o mundo vê. Eu falei, sabe, e tudo isso está na Torá. Tudo isso está no Evangelho. Mas o crente quer a bênção. Enquanto ele quer a bênção, ele entra para o fundo do poço com bênção e tudo. porque a bênção muitas vezes me afunda. Eu não quero todas as bênçãos. Sabe por quê? Porque eu não estou preparado para recebê-las. Eu já brinquei uma vez, né? Rabino, por que você não joga na lota? Porque eu não quero ganhar. Não é porque é pecado, não. Eu não estou matando, roubando, estou deixando de pôr o leite nos meus filhos. Você pegar cinco reais, faz falta? Faz. Então é pecado. Você jogar. Não é jogo de azar. É de pôr a bolinha lá e tirar uma bolinha ou você saiu com a bolinha. Pensa. Também o crente vê pecado, ele também não tem, né? Quando você estiver beijando a bolinha, andar com a bolinha no peito e jogando a bolinha para dar sozinha. Aí é idolatria, aí você está pecando. Agora eu vou pegar lá, pagou cinco reais, acertou lá, ganhou. Não é problema. Muitas bênçãos, eu tenho medo delas, porque eu posso ir para o fundo do poço com ela e fica pior ainda. Imagina, não é o meu caso, mas imagina, uma mulher muito nova ou muito velha com um rapaz muito novo. É ir para o poço. Está certo. Os dois vão para o poço. Porque é geração, é conflito de idade, é conflito de cultura, é conflito de valores. Está entendendo? Eu tenho medo dessas bênçãos. O egoísta não tem comunhão, não interage. Não é verdade? Não é verdade? Olha, vocês entenderam aí que tem bênção que afunda. Vocês entenderam, né? Vocês sabem o que eu estou querendo falar, vocês entendem. Então, não tem comunhão, não interage. É excêntrico. Ex-ego centro. O meu eu está no centro. É um cara excêntrico. E esses que suicidam, viu? Esses que suicidam, esses que são sociopatas, esses que são psicopatas. Porque nem todo sociopata é psicopata. O sociopata é quando ele é hostil, ele é antissocial, normalmente ele é impulsivo. Tudo bem, deixa ele quieto. Mas quando isso traz consequência ao terceiro, aí já é um psicopata. Quando ele mata, assassina, estrupa, aí já é um psicopata. Para satisfazer o quê? O eu. O ego dele. Irmão, vocês estão vendo que essa palavra, talvez daqui a 20 anos, chegue nas igrejas. Se é queixou, não volta antes. Mas a igreja está entretida, entretenida, é isso mesmo, entretenida. Né? Português vulgar, entistida. Né? Minha mãe falava, o menino está entertindo esse menino aí. Então, ele fica entretenido com o eu, com o ter, com o meu. Geração fria. Geração dos técnicos, mas não dos humanos. Geração dos ETs. Eu estou ficando com medo dessa geração que está sendo formada por aí. E eles estão nos hospitais, estão nas faculdades de engenharia, estão nas firmas, estão nas empresas, são robôs. Não amam. São excêntricos. Só pensam neles. Não pense em ninguém. Não pense em pai. Não pense em mãe. Não pense em irmão. Eles não amam. Porque amam só a si mesmo. Estou com medo dessa geração. A pessoa egoísta é uma porta aberta para a sociopatia antissocial, hostilidade, impulsividade, e mesmo para a psicopatia, que é consequência de danos quando um antissocial começa a praticar seus atos de loucura, desequilíbrio. Não aceita perder. Já viu isso? Mas hoje o pai é culpado. Vai campeão. Vai campeão. Menino fica todo... Ele acha que ele é campeão para tudo. Não é verdade? Menino que é criado e menina que são criados sem receber a palavra não. Eu nunca vi essa geração, que é a dos meus filhos, dar tanto presente aos filhos. Eu nunca vi. Na minha época, meu filho, tinha que pegar uma faquinha afiada, que não tinha mãe, não deixava pegar a faca porque estragava. A faca custa caro, tudo não podia gastar. Não pode estragar nada, nada estraga, nada joga fora. Aí o que a gente fazia? Andava na rua, pegava aquela serrinha e lixava aquilo na pedra até virar uma faca. E ali você ia fazendo seu carrinho. Fazia um carrinho, fazia um aviãozinho, brincava, quebrava o galho, brincando. Mas tudo tinha... Agora não. Quer um helicóptero, o pai compra. Quer um avião que pisca a luz, não sei o quê, o pai compra. Quer uma boneca que fala, o pai compra. Quer uma boneca que faz pipi, troca a fralda, o pai compra. E vai comprando. Você vai no quarto de uma criança de hoje, da geração de hoje, parece que eu estou em Disney World, ou sei lá o quê. Paraíso dos brinquedos. Ou museu dos brinquedos, não sei. Ele não sabe o que quer. Eu estou tendo um problema com os meus netos. Eu dou para ele, porque ele já tem melhor. Esse negócio de comprar carrinho, eu não compro mais. Porque meus carrinhos são mais inteligentes. Coisa que funciona, pequeno, com detalhes. A gente está acostumado com um carro muito grande que faz tudo, pega o meu carrinho, deixa para lá. não aceita perder, não compartilha. Tudo é para ele. Não é assim que nós estamos criando nossos filhos, eu não, mas não é assim que muita gente está criando aí. Eu ponho meus netos aí, mais ou menos. Embora eles são crentes, eles não têm, graças a Deus, eles têm o lado do valor moral, religioso, que doutrina um pouquinho. Às vezes apanha e repreende. não dá. O egoísta não dá. Não dá. Só recebe. Para mim, ele é um mar morto. Assim como tem um mar da Galiléia que sai abençoando Israel inteiro, irrigando e plantando e produzindo, tem um mar morto que retém. É um caos, é um posto seco. Tudo do egoísta é distorcido. Ele não consegue ser um amigo sincero, porque ele é egoísta. Ele quer ele, ele quer a atenção dele. Ele quer que o amigo fique 24 horas por conta dele. O amigo não pode ter problema. Eu agora vou falar. Não, você não fala, só eu falo. Eu tenho problema. Assim pensa o egoísta. O egoísta não ouve, porque ele não vê o outro, só vê ele. Alguém está entendendo a minha palavra? O egoísta, o amor dele é um lixo. Aquilo não é amor. Aquilo é sentimento, como se tem para um cachorro, sei lá, um bichinho de pelúcia. Sexo para ele? Eu não sei o que é. É o desejo dele. É o prazer dele. É a hora dele. Não interessa nada o outro, é ele. Gente, pior que essa geração está casando. E sabe o que está dando? separação, separação, separação. É ou não é? Estou falando alguma mentira? Dinheiro para o egoísta é dele. Não dá nada para ninguém. Tem crente egoísta. Tem aquele que dá uma moedinha porque só tem a moeda e tem aquele que tem mas dá uma moeda. Bens materiais. Irmãos, a grande verdade para encerrar, o egoísmo é uma tremenda prisão mental. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? e agora para encerrar. Cinco. As ofertas queimadas, meu irmão, é agora, é Levítico 6, no Shabbat Gadol. Essas são holocaustos. Holoto. Holocausto em hebraico é holoto. Aliá. Ali, ali, alá. Sobe. Ali outro que sobe. Então, hoje, o que nós queremos com a prática de hoje? Espiritualidade integral. viver as boas novas, onde você estiver. Isso chama dedicação ou consagração a Deus. Então, as ofertas que eram feitas, elas já eram na Torá com o sentido de dedicar ou consagrar. Então, Páscoa é uma ótima oportunidade para você se dedicar e consagrar. Existe alguma festa que Deus nos deu para dedicação? Qual é? João 10,10. Qual é a festa da dedicação? Hanukkah. É uma festa que você se dedica, que você se reconsagra. Irmãos, o outro sacrifício é korban, minhah, oferta de manjares. Aqui tem um trocadilho sensacional, que a palavra korban vem do radical karav. Está vendo o karav aqui? Mas eu posso ler kerev, porque hebraico não tem vogal. Então, eu posso ler karav, eu posso ler kerev. Se eu leio o karav, é o que significa? Significa aproximar-se, trazer para perto. Eu me aproximo de Deus, a oferta me aproxima dele. Mas se eu leio o kerev, significa aquilo que vem do interior. Olha que coisa profunda. Então, a dedicação que nós temos que ter à nossa fé não é uma fé externa. ela tem que vir de dentro para fora. Então, isso é a chamada oferta de adoração e louvor. Não tem sentido agora entendendo louvor e adoração? Então, fazer o louvor é algo que vem de dentro. Então, quando a gente sabe esses conceitos, a gente fica muito chato para louvor e adoração, não fica? Porque tem que vir de dentro. Eu tenho que me aproximar de Deus e ao mesmo tempo vir de dentro. Não é? Então, é uma arte. É uma arte. de viver adorando ao Senhor. O aspecto prático, quantas vezes devemos adorar, louvar ao Senhor? Alguém sabe? Quem acha que é mais de dez, levante a mão ao dia. Quem acha que é menos de cinco, levante a mão. Menos de cinco vezes. Quem acha que tem que adorar o Senhor pela Bíblia três vezes, levante a mão. Quem acha que é sete vezes, levante a mão. Dois, acertaram. Sete vezes. O Salmo 119, 164, fala que sete vezes ao dia eu louvo ao Senhor. Gente, por que você não faz isso na sua Páscoa agora, pós-Páscoa, sete dias eu vou louvar a Deus? E que é breve, que vem do meu interior, que vem lá do fundo da minha alma, eu vou louvar ao Senhor, eu vou... Gente, o egoísta não consegue fazer isso. Mas se você não é egoísta, você faz. Você se solta, porque o meu eu é pobre. Entendeu o conceito hebraico? Para encerrar, sacrifício pacífico, aspegir o sangue ao redor do altar. Eu chamo de metabolismo espiritual. O crente hoje precisa de um metabolismo espiritual. O crente hoje precisa de um fígado, um fígado para metabolizar certas coisas, metabolizar o fermento, o pecado, e soltar ali um rim que vai filtrar e que vai ter uma corrente sanguínea de vida. E aí eles falam do sangue. Agora, olha que interessante, olha que interessante, olha que medicina, sacrifício pacífico de paz, de ação de graça. Queimava gordura, o rim e o fígado, justamente os órgãos que metabolizam, que ajudam na metabolização de filtrar, um de quebrar, o outro de filtrar, purificar por sangue, não é? Ser puro. Porque a vida está no sangue. O que Deus está falando? Eu quero uma vida pura. Por isso você urina, entendeu? Por isso você elimina as toxinas, para filtrar, para tirar, para deixar o que importa à vida, que é o sangue. Fique de pé. Sacrifício do pecado, o ratar, e aí entra os erros dos sacerdotes. Nós vamos pedir a Deus nessa Páscoa pelos erros da liderança da Ration, homens, claro, a gente erra, sou humano, então nós temos que estar sempre pedindo perdão pelos erros dos sacerdotes, nós temos que pedir perdão pelo sacrifício do pecado, pelo pecado dos governantes. Eu não vou falar sobre isso, porque eu já falei da paraxá passada, quem quiser, pegue a fita, o DVD da paraxá do ano passado. Eu falei sobre o aborto, anticoncepcional, cirurgias que mutilam, não é? Eu dei o conceito disso aí, tá bom? Eutanágia, cremação, falei do transplante de órgão, transfusão de sangue, não vou falar dessa vez, tatuagem, tatuagem, tá lá em Levítico 19, 28, para não fazer, não é? E outras coisas, mas células-tronco, nós fizemos aqui uma meditação, e agora eu quero encerrar pedindo, olha que interessante, gente, diga interessante, diga comigo, importantíssimo, a igreja deveria estudar a Torá, pedir perdão pelos pecados dos senadores, senadores, já havia na época, senador, era o designado, não é? Pedir aquele que comanda, não é? E olha que pega gordura, rim, fígado, toda vez que entra essa medicina de gordura, fígado e rim, é purificação. Deus pedia que esses órgãos fossem queimados, queimados ali, não é? Para representar a pureza, não é? Sacrifício por sacrilégio, o que é isso? Pecar por ignorância nas coisas sagradas. Por exemplo, se essa Torá rasga, eu não jogo ela no lixo aqui, eu enterro, entende? Isso é uma guenizar, toda sinagoga tem uma guenizar. A minha eu tenho, mas não falo. Para vocês não olharem lá, tem coisas sagradas lá. Nem o Jorge sabe, só o pai sabe. Foi piada, gente, pode rir. Sacrifício pelos pecados de ignorância. Esse eu peço perdão, porque às vezes eu sou ignorante. Todos nós temos um grau de ignorância. Você pode assumir isso essa manhã? Você assume, Wagner? Todos nós, você também, não pense que você é assembleando que você é melhor que os outros, não. Vamos lá, todos nós temos um pecado de ignorância. Você pega porque ignora. Não é assim? Não é assim, mornozinho, que come picanha de 5D de gordura. Não é assim. Pode comer uma vez só, por mês, por ano. Pode. Você não pode comer isso todo dia. Não é verdade? Pecado de ignorância. Qualquer coisa, não incluído os itens anteriores, você pode jogar com pecado de ignorância. então nós vamos nos arrepender pela ignorância de nosso povo, de nossa igreja. A nossa igreja é muito ignorante, porque ignora a palavra do Senhor, ignora o primeiro século, confia mais nos dogmas dos papas de Roma do que nos princípios da Bíblia. É ou não é? Olha quais as festas a igreja celebra. As romanas, as Bíblias não celebram, é coisa de judeu. Então não entendeu nada. Ignorância. Está cheio de ignorância por aí. E agora eu vou encerrar mesmo. Pelos erros de um príncipe da tribo, seria aí o governador, o prefeito, né? Pelos erros dos pecados do povo, até o povo pega. Eu tinha vontade de fazer um Yom Kippur só para pedir perdão pelo pecado do povo brasileiro. Só. Dedicar um Yom Kippur só para isso. É possível. nossa nação estaria melhor. Olha que interessante. Tomava uma cabra ou cordeira. A única vez que aparece feminino aí. Sempre é cordeiro, 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 cabrito, boi. Agora aparece cordeira. Eu perguntei ao senhor, por que agora o sexo feminino aí, não é? Na oferta. Eu sinto no meu espírito que a mulher é a única que tem a função de reproduzir. Pensa. Se você está aqui em pé, você veio de uma mulher. Se não, você ia ter. É. Se você está aqui, você veio de uma mãe. Todo mundo veio de uma mulher. Não é verdade? Então, Deus pedia o sexo feminino justamente para não proliferar, para não procriar o pecado da plebe do povo. É possível. Não sei. Isso são mistérios que a gente não entende. E também não faz mal se não entender. E aí, pecados ocultos, não é? E aí vai um punhado de pecados também que a Bíblia fala que não pode fazer, não pode tocar, não é? E isso vale, hoje em dia ainda, com o problema espiritual, quer dizer, com a analogia devida, não é? A culpa do pecado que eu falei, não é? Esse aqui que é o acham, que é o ouvidolo, não é? Hoje nós vamos pedir a Deus nessa Páscoa pela misericórdia para abreviar o que estamos pagando como consequência dos nossos pecados passados. Porque esse Deus não te trata. Esse é você e a misericórdia dele. E, finalmente, eu quero encerrar dizendo que hoje nós sofremos, sim, pelos pecados do passado, não é? como pecado e rebeldia, como jovens. Irmãos, vou falar a verdade, quantos pais estão pagando com filho rebelde? Estão pagando. Pode correr atrás. Filho com muito rebelde pode correr com pai ou mãe, aprontou muito quando era adolescente. Deus dá isso para nós, essa chance de você redimir impurezas sexuais dos solteiros, adultério. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui que vai chocar muita gente, mas eu tenho a minha doutrina da Torá sobre pecado de homossexualismo. Eu tenho, eu sei de onde vem isso, eu já descobri na Torá de onde vem esses pecados. E são terríveis, são aberrações sexuais, isso vai passando de geração para geração. Mas não vou falar hoje, não. Então, a gente encerra para você dizendo o texto lá de Hebreus, que a nossa mais importante que esse sacrifício é a nossa conduta, é a nossa obediência. Para isso que eu vou celebrar a Páscoa. Amém? Amém mesmo? Eu vou celebrar uma Páscoa para melhorar a minha obediência à Torá e para melhorar a minha perspectiva, a minha visão de ser obediente e acreditar na verdade de Deus. Aí ninguém te segura, ninguém te segura quando você pega a essência desse ciclo e fala eu quero pós-Páscoa entrar numa dimensão, numa perspectiva, numa visão que eu nunca tive, que eu nunca alcancei. E sabe quem vai ser abençoado? Você e toda a sua casa. Curve a sua cabeça. A vida maliquem não chevá chamar em nosso Deus Pai, Seis e Celestial. Nós queremos te agradecer por esse dia, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem falado nesta casa. Obrigado, Senhor, pelas profundidades da tua Torá. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem revelado nesta casa. mas nós queremos agora já consagrar, dedicar a nossa festa. Toda festa de peça que será feita pela Ration, pela BN, já está consagrada e dedicada ao Senhor. Não será uma festa para mim, não será uma festa para o meu egoísmo, será uma festa que trará bênçãos, trará bênção a cada vida, a cada família. O Senhor vai mudar a nossa natureza, o Senhor vai acelerar, o Senhor vai acelerar aquilo que precisa ser tirado, mas o Senhor vai acelerar também acrescentando em nós aquilo que precisa ser acrescentado, como a paciência, a tolerância, a humildade, a obediência, principalmente. Meu pai, obrigado, eu quero celebrar, eu quero comer essa Páscoa numa perspectiva de grande libertação, principalmente na ênfase desse ano que tem sido o egoísmo. Em nome de Exua, dá-nos força, dá-nos capacidade para transpor, para ultrapassar, para passar sem causar lesão, sem causar dano, mas pelo contrário, que eu possa sentir superabundado em tuas bênçãos. Em nome de Exua, amém, amém, amém. Amém. E varê-chê-cha Adonai, vishmere-cha, ia-e-a-donai, pan-na-vele-cha, virhune-cha, e sadonai, pan-na-vele-cha, ve-yassem-le-cha, Shalom